Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó, é Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó, barabarabara Berê, 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 barabarabara Berê, 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 barabarabara Berê, 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 é Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó, barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara, berê, 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 berê Barabarabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara Barabarabara Só vocês vai Barabarabara Barabarabara Assim ó Barabarabara Berê, berê, berê Barabarabara, berê, 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 berê Barabarabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Música Música When I dance they call me margarina And the boys they say que soy buena They all want me, they can't have me So they all come and dance beside me Move with me, chan with me And if you could I'll take you home with me Dalla tu cuerpo alegría macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dalla tu cuerpo alegría macarena Eh macarena Ay Dalla tu cuerpo alegría macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dalla tu cuerpo alegría macarena Eh macarena Ay E aí